Amiga, o que a gente vai fazer hoje? Amiga, para, a gente já dormiu um monte. Fale por você, meu amor. Eu preciso dormir mais um pouco. Amiga, para de ser assim. A gente tem que fazer uma coisa muito legal hoje pra divertir o nosso dia. As vezes a gente pode fazer depois de dormir? O que você acha? Tá, mas a gente tem que almoçar também. Eu tô com muita fome. Eu tô com muito soninho. Amiga, soninho. Ah, é, meu Deus? Eu tenho sono. A gente tem que viver. Tem que viver, velho. Viver. Tô com sono. Viver, hoje é dia de viver. Você acha? Sim. Eu acho que a gente deveria viver. Quem que é? Você. Abre ali. Eu não vou abrir. Abre ali. Entra. Calma. Ai. Ai, quase caí. Ah, meu Deus. Não é ninguém, Camille. Como não é ninguém? Amiga, não é ninguém. É minha mãe querendo usar com a nossa cara. Ai, meu Deus. Na verdade, era alguém sim. Não é, Amanda. É a minha mãe que deve estar vendo brincar com a gente. Ela ia mandar uma carta pra gente? Tá passada por baixo da porta. Queridas, prazer. Sou um novo amigo de vocês e chegou a hora de vocês me conhecerem. Para isso, preparei uma surpresa. Amanda. Chegou uma encomenda para vocês em um lugar que frequenta muito. Assim, irão saber quem sou eu. Beijos do seu amigo. Olha aí. Que porcaria é essa? Não sei. E não tem ninguém ali. Ai, não tem. Não tem ninguém. Ó, amor. Não sei se eu te contei. Mas eu recebi uma ligação nesses dias de uma mulher. E ela falou pra mim que, tipo, ela tava me observando. Ela sabia onde eu morava. Sabia a hora que eu saia da escola. E aí ela pediu um dinheiro pra me deixar em paz. Eu não fiz esse dinheiro pra ela. E aí, tipo, uns três dias depois, apareceu um urso de pelúcia aqui na minha casa. E aí na carta eu tava dizendo que era de um fã. E esse urso de pelúcia era muito mais legal e misterioso do que parecia. Depois eu recebi uma caixa com pendrive. E o urso de pelúcia tinha uma câmera escondida. Ele tava me filmando. Que horror. Tá, será que tem alguma relação com essa carta? Eu acho que sim. Pode ter, né? Muita. Tá. Agora, chegou uma encomenda. A gente vai saber quem é essa pessoa, então. Esse amigo. Ou talvez... Foi uma mulher que te ligou. É amigo. Esse foi um cumprimento. É. Pode ser. Tá, deixa eu falar. Mas assim, a gente tem que pensar. Porque isso pode ser, talvez, nem seja ele. Esse amigo. Esse presente que mandou pra lá. Porque como que ele vai estar lá? É alguma coisa dele. Não vai ser ele. E aonde? Mas eu acho que vai ser uma pista pra gente descobrir quem é o amigo, entendeu? Pelo menos eu entendi isso. E agora, Amanda. Chegou uma encomenda pra vocês em um lugar que frequenta muito. Ele quis dizer um lugar que a gente frequenta ou que eu frequento? Chegou pra vocês. Mas ele falou, Amanda... É pra gente. Mas eu acho que é um lugar que você frequenta muito. Você só vai... Miga, a minha rotina... Pra sua casa, pra faculdade, pra casa da Maria. É, pra casa das Marias. A casa da sua avó. É, eu frequento muito. Eu saio de manhã de lá. Fico lá de manhã na minha avó. Depois eu almoço lá. Nos finais de semana eu sempre tô lá. No final da tarde eu tô lá também, antes de ir pra faculdade. Será que é? Deve ser, amiga. Eu acho que eu vou pra casa. Sozinha? Ai, tem gente lá na minha avó. Eu vou lá e vejo que a gente tá lá. Já deve ter chegado. Pra ele já ter mandado essa carta, já deve estar lá. Minha avó que deve ter recebido ainda. Tenho certeza. E se for alguma bomba, sei lá. Ai, Amanda, nem conversa. Não vai ser nada demais. Tenho certeza. Eu só não posso ir agora porque eu vou ter que sair. Eu não vou poder ir. Não, tudo bem. Eu vou lá e eu te ligo qualquer coisa e a gente conversa. Tenho certeza? Sim, mas eu tô com muito medo. Munda, toma cuidado, por favor. Não, amiga, relaxa. Eu vou tomar cuidado. Tipo, não deve ser nada demais. Deve estar a minha... Tomara que a minha avó não tenha abrido. Não, ela não ia fazer isso. Se falou que era uma encomenda pra mim, ela não fez isso. Tá. Tá, então eu acho que é melhor a gente logo que eu tenho que sair. Você tem que ir lá pra gente poder acabar com isso de uma vez. Tá, então eu vou lá. Vou pegar minha bolsa e vou lá. Daí eu te ligo qualquer coisa, tá? Tá. Tá. Olá, galera. Bom, vim aqui explicar pra vocês. Passou alguns dias desde o acontecimento da casa da Camille. Que a gente recebeu aquela carta, enfim. E... Eu cheguei em casa no mesmo dia. Não tinha nada. Não tinha chegado em comida nenhuma. Perguntei pra minha avó. Perguntei, perguntei. Falei... Então a pista não é aqui. A pista não é aqui em casa. Porque ela falava na carta que tava no lugar que eu mais frequentava. E eu e a Camille ligou a casa da minha avó. Porque é onde eu mais frequento. Que por sinal, não estou aqui agora. Só que não tinha nada. Então eu falei, não é esse lugar. Eu e a Camille falamos. Vamos deixar. Vamos ver. Às vezes não chegou ainda. Ou sei lá. Às vezes não. A gente descobre algum dia. Porque se é o lugar que eu mais frequento, uma hora eu vou achar. E eu achei, gente. Eu achei. Isso é o pior de tudo. Eu achei realmente aqui na casa da minha avó. Mas aquele dia a encomenda não tinha chegado. Pra falar a verdade, gente. Passou duas semanas. Duas semanas passou. E a encomenda chegou. Hoje, por sinal. Eu fiz uns pedidos na Shen e na Shopee. E... E aí, chegou o correio aqui em casa. Peguei e tal. Falei, é minhas encomendas. Que estão previstas pra chegar essa semana. E quando eu abri. Eu fiquei tipo assim. Gente, seu correio tá chorando. Mas eu fiquei assim. Em choque. Sem reação. Sem nada. Sem saber o que fazer. Eu tô ainda assim. É... Eu vou mostrar pra vocês, né. Eu nem liguei pra Camille nem nada. Camille nem deve lembrar. Porque faz duas semanas, gente. A gente achou que não ia chegar mais nada. Que era só alguém trolando a gente. Aquela carta não tinha nada a ver. Entendeu? Mas, pelo visto, não é bem assim. Entendeu? Era realmente. É... Eu guardei aqui. Eu não vou ver se guarda-roupa. E... Eu não sei o que fazer, gente. Eu vou pegar pra... Sem enrolação. Mostrar pra vocês logo. Ai, meu Deus. Me dá agonia. É só de pegar isso aqui. Pois é. Sim. Gente, eu não sei. Tipo assim. É um irmão gênio do urso? Que merda é essa? Por que que veio parar na minha casa? Por que que tá aqui? Por que que mandaram aqui? Quem que mandou? Foi o urso? O irmão do urso? Outro urso? Gente, sério. Eu tô ficando louca. Tem mil e umas perguntas na minha cabeça. Eu não sei se eu falo pra Camille. Porque a Camille vai ficar muito desesperada também. Não sei se eu falo pra as Maria também. Eu não sei pra quem que eu falo. E eu tô guardando isso pra mim. Eu tô com vontade de gritar. De explodir. Eu tô quase explodindo, gente. Vocês não tem noção. Olha que coisa feia. Olha que assustador. Eu vou jogar dentro da lixeira. Queimar. Sinal, o que que eu vou fazer com isso aqui pra não voltar? Deus me livre. Gente, eu tô desesperada. Eu não sei se eu vou atrás das Maria. Se eu faço alguma coisa, eu não sei o que eu faço, gente. Alguém me dá uma luz? Alguém me dá uma luz? Porque eu não sei. Se eu vou lá, conto pras Maria, falo pra Camille. Eu tenho que falar pra Camille. Mas eu não tô nem preparada. Eu não tava nem preparada. Gente, vocês sentem atenção. Me pegou tão desprevenido. Tão desprevenido. Tão desprevenido. Olha que eu abri. Eu fiquei paralisada. Parecia que eu tava num sonho, assim. Sabe? Quando eu tava numa paralisia do sono. Tava assim. E agora eu não sei o que fazer, sabe? Tipo assim. Enfim. É isso. Eu vou bolar um plano. Vou, sei lá. Vou bolar um plano. E é isso. Vocês acompanhem aí. O que que acontecer. Pode ter certeza que eu vou estar postando aqui pra vocês. É isso, gente.